Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, em prol desta pessoa que se sente vítima de inveja. Esta pessoa que tem tudo para ser feliz, mas não é. Esta pessoa que tem tudo para dar certo, mas não dá certo. Senhor, meu Deus, alguém passou na vida dela e declarou esta palavra de maldição, nem meu, nem Teu. Nem meu, nem Teu. E esta palavra e esta maldição vem acompanhada esta pessoa por tanto tempo. Por isso ela não conquista, ela não consegue nada em sua vida. É uma força do mal que atrapalha, que amarra, que impede. Toda vez que ela chega, que ela pensa que chegou nos seus objetivos, que alcançou as suas metas, tudo desmorona, ó Deus. Tudo desmorona, porque é uma força contrária, é uma força negativa, que faz de tudo para destruí-la, para amarrar. Ela luta, ela se esforça, mas não consegue. Meu Deus, visita esta pessoa agora, envolva com Teu poder. E esta obra do mal, esta força do mal, este espírito maligno, que está alojado, escondido, incubado, que seja repreendido agora, que seja destruído agora, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Este mal que não deixa esta pessoa ser feliz no amor. Ela tem tudo para ser feliz no amor, mas não consegue. O casamento tem se destruído, os relacionamentos se desfazem, de uma hora para outra se desfazem. Ela não consegue ter paz no amor, ter felicidade no amor, porque existe uma entidade maligna, porque alguém que passou na vida dela disse, se você não for meu, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E até hoje, ela não consegue ser feliz no amor. Até hoje, ela não consegue ter paz, se realizar na vida sentimental. Ó Deus, repreenda este mal, repreenda esta obra, esta força do mal. que se alojou, que está incubado na vida desta pessoa, na vida financeira. Ela não consegue trabalhar na sua profissão. Ela não consegue exercer a sua profissão. Se formou, estudou, mas não consegue. Porque existe um espírito maligno, uma obra do mal. Porque alguém, alguém que passou na vida dela, um amigo, uma amiga, disse, se eu não conseguir, ela também não vai. E desde então, ela não consegue. Não consegue se realizar profissionalmente. Meu Deus, repreenda este espírito maligno, que está trancando todas as portas, que está fechando todas as portas. Essa força do mal, que tem colocado dores, enfermidades, na vida desta pessoa. Ela sente um peso nos ombros. Ela sente um peso na cabeça. Ela sente um peso, dores nas pernas, na coluna. E quando ela vai ao médico, o médico não consegue diagnosticar. Diz que não é nada. Mas ela sente este peso, esta doença. Ela sente um bicho andar sobre o corpo. Ela tem pesadelos. Ela ouve vozes. Ela vê vultos. Que em nome de Jesus, seja arrancado desta vida. Seja desfeito. E em nome do Senhor, que saia, que saia, para nunca mais voltar na vida, no corpo, na vida financeira, na vida sentimental. Ó Deus, eu entrego esta vida em Tuas mãos, Senhor. E tenho a certeza que o Teu poder opera. Que o Teu poder transforma. Tenho a certeza, Pai, que a Tua presença está sobre esta vida agora. Libertando, transformando e abençoando. Arrancando a dor, o sofrimento e a angústia. Desfazendo todo o laço. Eu sinto agora correntes se quebrarem. Laços do mal, armadilhas se desfazerem. Que o poder de Deus desfaça agora essa coisa ruim. Esse pensamento ruim que assola a cabeça, a mente desta pessoa. Que seja desfeito agora. Que seja arrancado agora, meu Deus, pelo Teu poder. E que ela sinta a Tua paz, a Tua força e a Tua fortaleza. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor venha aguardar o Teu povo. Venha aguardar, meu Deus, a Tua igreja, o povo que clama o Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha aguardar, proteger. Proteja a nossa casa. Proteja a nossa família, Senhor. Proteja os profissionais da saúde, os rodoviários, aquele que trabalha no transporte público. Aquele que trabalha com vendas, que tem que se arriscar todos os dias. Proteja e guarde, meu Deus, todo o Teu povo e faz cessar esta praga maldita. Faz cessar esta praga que assola o mundo, Senhor. Especialmente o nosso Brasil. Faz cessar, Senhor. E transforma com o Teu poder. Porque Tu podes mudar esta situação. O Senhor pode libertar esta vida com o Teu poder, ó Pai. então liberta, transforma e abençoe. Eu entrego cada vida, cada coração em Tuas mãos. Te peço que o Senhor abençoe esta sexta-feira. Estas reuniões que venham é quebrar toda e qualquer maldição. E abençoar. Abençoando os idosos, as pessoas que fazem parte do grupo de risco, visitando os hospitais, os presídios, as penitenciárias. Visitando a casa desta pessoa. Curando, libertando e transformando. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe também o copo com água que seja um santo remédio para curar, libertar e transformar esta vida. E quando esta pessoa beber desta água que ela sinta libertação e transformação em sua vida. pois eu te peço Senhor e te agradeço com a certeza que o Senhor nos ouve e nos atende. Crendo o Senhor e tendo a certeza que aonde chega esta oração está chegando o poder do Senhor no coração e na vida desta pessoa. Todos que creem digam amém e assim seja. Beba da água se sentindo só Seja liberto seja abençoado pelo poder de Deus porque o nosso Deus é fiel e saiba que este amigo que vos fala pastor William estará sempre orando por você porque a sua luta é a minha luta a tua dor é a minha luta. Assim que você ouvir esta oração compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e se você crer nesta oração responda com amém porque o que é ligado na terra é ligado nos céus.